Olá pessoal, passando aqui rapidinho para te informar que amanhã domingo a partir das 7h15 da manhã tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? E nós iremos mostrar como entrar na lista de espera do mercado pago através da nova atualização aí disponível no aplicativo, tá bom? Se você não conhece, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e a gente se vê amanhã com esse vídeo da lista de espera, ok? Forte abraço, tamo junto!